E aí fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Que merda, hein? Bora! Potência! Que viagem é essa, velho? Olha lá! Se continuar gritando desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e... Você é maluco, Everton? Não é assim, não! Eu só bebi platinha! Você... Você que fuma maconha... Você vai baixar... Ai, meu Deus! As roupas... Eu queria pegar esse cacete! É bonito demais, Germán! Subiu! Tchau! 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 Eu vou lhe pegar assim, rapaziada! Ai, come! Descansado, hein? Que o cara não é de fêmea! Vamos acordar! Quem ganha dinheiro na cama é puta! E aí, comparsa! E aquele negocinho que faz... Olha só! Olha lá! Olha lá! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha aí! Olha lá! Lagartixa com cãibra! Tchau! 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 Tchau!